E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica. A dica é de como você imprimir 4 fotos em uma folha A4. 4 fotos de tamanho 10x15 em uma folha A4. Eu vou utilizar aqui uma folha A4, mas ela é realmente já de... Já é uma folha própria para foto, então é um papel de foto. De um lado vem assim, no outro lado a parte mais brilhosa, ok? Um lado assim, um lado mais brilhoso que é o lado que vai a impressão e o outro lado branco mais fosco, ok? A impressora já está aqui, ela já está configurada para receber aqui uma folha A4. Então no ajuste ela já está aqui para uma folha A4. Vou colocar nesse momento aqui, ó. Então ela já está ok. Está ligada, beleza? Está aqui conectada no meu notebook. Eu tenho já minhas 4 fotos aqui. São 4 imagens que eu tenho. Eu vou clicar na primeira delas. O truque consiste em que? Ó, eu dei dois cliques rápidos em cima dela e abri aqui com a ferramenta do Windows 10. Normalmente, ferramenta que abre fotos aqui no Windows 10. O truque é, quando eu tentei a primeira vez, não deu certo porque eu não tinha o tamanho A6 que eu deveria escolher na hora de imprimir. E aí o que eu fiz? Por quê? Eu só tinha conectado o USB da impressora no meu notebook. Só que eu precisava instalar os drivers da impressora. O que eu fiz? Fui no site da Epson, pesquisei o driver dessa impressora modelo L455 e fiz a instalação do driver e do pacote de software dela. Aí ele me deu mais opções. O que seria mais opções? É bem fácil. É só a forma que você vai imprimir, que eu vou mostrar no decorrer do vídeo, e como você vai escolher aqui, ó. Então, nessa tela, eu posso clicar com o botão direito e escolher imprimir, ou tecla de atalho CTRL P. Quando eu clicar em imprimir, ele vai abrir a janela de impressão. Está um pouco longe aqui para me mostrar os dois, mas eu vou ler o que está na tela. Aqui em cima, impressora, eu escolhi a Epson. Depois, orientação, paisagem ou... Ele tem aqui as opções paisagem ou retrato. Esta foto, ela está melhor em paisagem. Então, eu não vou deixar retrato, que ela vai ficar com esse fundo branco, que vai ficar ruim aqui, ó. Então, eu vou deixar ela com paisagem, que é o que ela está melhor configurada. O truque é aqui, ó. Tamanho do papel A4. Se eu mandar A4, ela vai mandar bem grande. Então, o que eu tenho que fazer? É clicar na setinha para baixo, que tem aqui, e ele vai abrir várias opções. Ali para mim, ó. Abriu várias opções. Eu tenho que escolher a opção de A6. Então, aqui eu tenho que procurar A6. Quando eu escolher A6, o que ela vai fazer? Ela vai imprimir na folha A4 um tamanho 10x15. Então, esse é o truque, o primeiro truque. Eu vou escolher A6. Aqui, na tela de opções, eu vou escolher o tamanho do papel como A6, para que ele imprima da forma que eu vou mostrar para vocês. E o tipo de papel, também você tem que escolher um papel de foto. Para mim, ele apareceu assim, ó. Premium Photo Paper Gross ou Premium Presentation Paper Mate. Eu vou escolher o Photo Paper Gross, que é o meu tipo de papel aqui de foto, ok? Então, eu escolho ele. Vou deixar a página inteira e vou clicar em imprimir. Vamos à primeira imagem para mostrar para vocês como funciona o procedimento. Então, enviei a primeira imagem, ela vai imprimir e eu vou mostrar como que ela vai imprimir para vocês, ó. Está aqui aparecendo que vai imprimir e eu vou mostrar para vocês como essa impressão saiu. Olha aí, pessoal. Já saindo aqui a impressão, ó. Só fiz o procedimento. A impressão está saindo nesta posição. Você tem que guardar a posição dela, ó. Que, por padrão, quando eu imprimi ali, configurei com vocês para A6, ele colocou aqui um tamanho 10x15 e jogou a imagem deste lado aqui, ó. Desta forma. Então, o que eu vou fazer? Inverter ela. Vou fazer isso, ó. Jogar esta parte para cima e vou fazer assim. Porque, ao fazer assim, a impressora agora vai imprimir aqui embaixo deste lado. E aí, já teremos duas impressões em uma folha A4. Como título do vídeo, são quatro impressões que nós vamos conseguir, ok? Coloquei ela ali. Vamos escolher a segunda foto. Então, vou aqui pegar mais uma foto que eu separei para imprimir aqui com vocês. Vou pegar esta segunda foto aqui, ó. Então, tenho mais uma segunda foto. Mesma coisa, botão direito, vou imprimir e vou conferir aqui. Paisagem, cópias, uma, tamanho do papel A6 e o tipo do papel, foto, paper, gross e página inteira. Vou clicar em imprimir. Se você tiver dúvida, volte um pouquinho o vídeo para vocês entenderem aí como foi a configuração. Já está na bandeja, já mandei imprimir. Vamos aguardar ele começar a puxar o papel para a segunda impressão, ó. Já puxou e vamos aguardar ali. Olha o que aconteceu agora. Nós já imprimimos uma lá em cima e a outra aqui embaixo, certo? Então, temos duas imagens já em uma folha A4. Agora, vem o grande truque. Eu tenho lá desta forma. Só que, para imprimir novamente, nós vamos fazer um corte. Como é esse corte? Peguei a régua ou uma tesoura e vou cortar aqui, ó. Dividindo esta folha ao meio. Vou fazer este corte aqui e mostrar para vocês daqui a pouco. Vou só pausar o vídeo para cortar. Desta forma aqui, ó. Dividindo as duas imagens ao meio, neste corte aqui, ok? Olha aqui o que aconteceu. Cortei o papel da forma que eu mostrei para vocês e tenho aqui as duas imagens. Agora, o que eu vou fazer? Como a impressora mostrei para vocês a forma que ela imprime, sempre este lado direito, nós vamos fazer assim, ó. Você tem que juntar os dois lados, deixando os dois lados brancos e os dois lados com a foto para o outro lado. Assim, ó. Foto, foto, do outro lado branco, branco. Coloquei desta forma aqui, certo? Quando eu fiz isso, olha como a folha ficou. Desta forma aqui. E o que eu vou fazer agora é colocar novamente deste jeito aqui, ó. Deste jeito. Vou lá e coloco deste jeito. Como se ele fosse uma folha A4, ele vai ficar meio sumido ali, ó. Mas é assim mesmo. Porque a folha agora está menor. Então, coloquei lá. E vou escolher mais duas fotos. Então, vamos escolher a primeira foto, que é esta aqui, ó. Mesma coisa. Botão direito, imprimir. Confira se está como retrato, porque esta aqui não vai ficar como paisagem. Posicionamento dela é melhor assim. Cópia azul, tamanho A6. Tipo de papel, foto, paper, gloss. Página inteira. E vou imprimir. Vou aguardar ela fazer o procedimento ali, ó. Está alinhada. Vamos aguardar ela fazer o procedimento. Para puxar a primeira folha. Desta terceira foto. Já puxou. Desceu. E vamos aguardar ela fazer a impressão. Aqui, pessoal. Já acabou de sair. Olha o que nós temos agora. Uma foto. Formato paisagem. Outra foto. Aqui em retrato. E olha que show de bola como ficou. Agora, vamos para a última foto. A folha já está posicionada lá. Vamos para a última foto. Já escolhi aqui a última foto. Também retrato. Então, botão direito. Imprimir. As configurações. As mesmas que eu repeti no vídeo. Vou agora em imprimir. Ao clicar em imprimir. Ele vai puxar a última folha que está lá dentro. E olha o que vai acontecer. Que show de bola isso aqui. Vamos ter quatro fotos. Foram impressas no formato 10x15. Aqui em uma folha A4. De uma forma muito rápida. Muito prática. E sem erro. Vou aguardar aqui. Ela passar essa última impressão. Para mostrar para vocês como que ficou. Aqui pessoal. Ela já terminou de fazer o procedimento. E olha o que nós temos agora. Uma foto. Mais uma outra foto. Esse papel que era A4. Aqui ele transformou em quatro fotos 10x15. Desta forma aqui. Bem show de bola. Bem interessante. Bem fácil. E bem prático. Basta você entender aqui o funcionamento da impressora. Agora ele tem aqui até uma bordinha. Tem um espaço aqui. Que se você cortar com a régua bem no meio deles. Ele vai ficar com a borda de um tamanho. De um lado. De um lado. De um lado. Com as bordas dos mesmos tamanhos. Basta agora você cortar aqui no meio. Para ter as quatro fotos. Com uma ótima qualidade. Fica bem show de bola. Bem interessante. Só que entendendo o funcionamento da impressora. E a forma que você vai configurar. Para imprimir. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. No nosso canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima.